Agora a gente vai falar sobre um outro tema, a nossa conversa com a Letícia Salorenzo. A Letícia tem feito um trabalho nas redes de levantar informações sobre o processo eleitoral deste domingo para os conselhos tutelares em todo o Brasil. As eleições são municipais. Oi Letícia, tudo bom? Não, não tá nada bom. Eu tô irritada com todo mundo, inclusive comigo mesma. Desculpe, boa tarde, mas hoje eu tô full pistola. Vamos lá. O que aconteceu? Relata. Miga, o que aconteceu foi o seguinte. Em primeiro lugar, quem me chamou a atenção para essa eleição de conselho tutelar não foi ninguém de militância, foi a minha vizinha aqui do condomínio, que já teve um problema grave e que ela precisou chamar o conselho tutelar. E ela avisou, os evangélicos estão entrando de sola. Epa, o que é isso? Porque assim, eu nunca dei trela para conselho tutelar, porque assim, meu momento Luana Piovani, eu acho que eu tenho direito a isso. Conselho tutelar é uma coisa que quem tem que pensar é pedagogo e psicólogo. É gente que sabe do que tá fazendo. Eu não deveria me preocupar com isso. Aí eu tô vendo que o pastor Zeco da esquina vai querer falar de escola sem partido no conselho tutelar. O que que é isso? O que que é isso? Aí comecei a correr atrás. Eu vi que ninguém tava sabendo. Eu vi que as eleições, além de serem facultativas, elas são completamente heterogêneas. Porque você tem lugares que você vota, nas cidades menores, você vota a maioria, os mais votados que levam. Então, em cidades, na maioria das capitais, Brasília, São Bernardo do Campo, a eleição é por região administrativa. Então, eu, por exemplo, eu moro no Lago Sul, mas eu voto na Asa Sul. Então, eu não vou votar no conselheiro tutelar que vai me atender. Sabe? Então, tem um monte de coisas. Os locais de votação também são completamente diferentes, que a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Sim, eu vi que em São Paulo, inclusive, por conta dessa questão da estrutura pra votar, eles queriam adiar a votação. E daí disseram, parece que o Ministério Público disse, não, não vai adiar, vai ter que ser mantida, mas existe toda uma confusão pra você conseguir saber aonde que você pode votar. No entanto, por enquanto, a melhor maneira é entrar no site da Prefeitura da sua cidade, é isso? Eu adoraria dizer que sim, mas não. Porque tem lugar, tem prefeituras que o site está fora do ar. São Bernardo do Campo, eu não encontrei essa informação. Sabe? Eu listei, eu listei 43 cidades, até agora. Estou agora com Poços de Caldas, vou listar a 44ª. Eu não tenho uma cidade do ABC, eu não consegui, você ficou comigo ontem até 11 da noite, procurando informação, vê isso, vê aquilo. Eu não consegui consolidar informações concretas, seguras pra eu passar. Então, eu preferi não levar o ar. É, por enquanto, o que a gente tem de concreto é assim, busque informação e vá com o seu título de eleitor e com um documento com foto. A princípio é isso, qualquer um pode votar, a partir dos 16 anos você pode votar para conselheiro tutelar. Os nomes... Você pode votar se você estiver em dia com as suas obrigações eleitorais. Se não estiver, não pode, ainda tem isso. Sim. Então, título, documento com foto, procura informações na internet, procura também os nomes dos concorrentes aos cargos de conselheiro. Isso, assim, eu vejo muitos fazendo propaganda nas redes sociais, é uma forma de você procurar, então entre em contato com aquela pessoa que é mais ligada a algum movimento social, ela vai saber te dizer quais são as pessoas indicadas. E, de fato, o que a gente vê é que está existindo essa investida por parte de pessoas, de partidos relacionados e ligados, de alguma forma, à defesa da ditadura militar, isso é bastante preocupante nesse contexto, e pessoas que fazem a defesa de pautas como escola sem partido, ou que não querem que exista discussão de gênero nas escolas. Então, a gente precisa tomar bastante atenção nesse processo eleitoral, porque, agora vamos relembrar o que faz um conselheiro tutelar, porque isso também é bastante importante. Eu separei algumas informações. Por favor. Vamos lá, quer ver só? Conselheiro tutelar, o papel dele, olha só. O profissional é responsável por, por exemplo, acionar todas as redes de proteção às crianças, contra negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Sempre que você tiver alguma denúncia relacionada à criança ou adolescente, seja por maltrato, seja por não conseguir uma vaga na creche, você vai lá e vai procurar o conselheiro tutelar. Essa é a importância desse sujeito, desse agente político, que vai precisar fazer essa intermediação entre todos os agentes da cidade, de fato. Pois é. Tem mais, assim, e outra coisa, essas eleições não serão limpas. Eu já estou tendo relatos de gente que, pessoal, os pastores que estão alugando ônibus para levar as pessoas para votarem, isso é proibido pela lei eleitoral, tá? E eu também vi relatos, Thalita, das milícias levando cesta básica para as comunidades mais carentes para o pessoal votar e proibindo os candidatos progressistas de entrarem, de fazerem campanha. Nós estamos ferrados, Fia, nós estamos ferrados. Vamos acreditar, vamos mobilizar, levar informação, porque acho que nosso papel, por enquanto, é esse. Vamos mobilizar, vamos levar informação, vamos ralar pra caramba até domingo, às 5 da tarde. Às 5 e 5, vai todo mundo sentar no cantinho do pensamento e vai ver o que aconteceu para a gente deixar isso chegar nesse ponto. Eu incluída. É isso. Então, tá, ó, nosso papel aqui é isso. Informação, procure. Se você não achar, no site da prefeitura da sua cidade, procure nas redes sociais, entre em contato com essas pessoas, com pessoas envolvidas com direitos humanos, procure informação. Letícia, muito obrigada. Só uma coisinha, eu tô no Facebook fazendo isso, eu já tenho 44 cidades, a minha dica é, entra na busca do Facebook, procura por Salorenzo, tutelar e o nome da cidade, que provavelmente vai sair, eu tô tomando cuidado de colocar a cabeça, conselho tutelar, traço, nome da cidade. Então, se eu já falei dessa cidade, vai aparecer na sua busca, tá? E se você tiver informação, me manda no Facebook, eu tô compilando isso tudo, eu preciso compilar o máximo possível, são mais de mil municípios, eu tenho 44 até agora. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, pra que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Ou então, faça sua contribuição em nosso Catarse, é só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí